Olá, esse é mais um Pensando Bem no Ar e o nosso tema de hoje é refletir sobre a violência sexual contra criança e adolescente em alusão ao 18 de maio que vai acontecer amanhã. Para falar conosco sobre esse tema, nós convidamos Haroldo Matos, que é promotor da Vara da Infância da Capital. Muito bem-vindo, doutor Haroldo ao Pensando Bem. E ao Ricardo Melo, que é presidente da Comissão de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente da OAB. Muito bem-vindo, Ricardo, ao Pensando Bem. E para fazer o debate, padre Brunsec, coordenador da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Belém. Padre Bruno, primeira pergunta. Não, eu não vou perguntar ainda. Vou fazer duas colocações que eu acho que vão ser uma abertura interessante para o debate de hoje. Por que? Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual das Crianças e Adolescentes. Em 1973, uma menina de 8 anos foi sequestrada, violentada, cruelmente assassinada no Espírito Santo. Seu corpo apareceu seis dias depois carbonizado e os seus agressores jovens de classe média alta nunca foram punidos. A data ficou instituída, portanto, como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual das Crianças e Adolescentes, por uma lei federal de 9.970 e 2.000. 30 anos depois, Marielma de Jesus Sampaio, 11 anos, foi torturada e violentada, espancada e morta pelos patrões, onde? Em Belém, em 12 de dezembro de 2005. Depois, de acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, a morte foi causada após espancamento e a menina era submetida frequentemente a esse espancamento. Trazida para Belém para morar com uma família e trabalhava como babá, 30 anos depois. 30 anos depois. Só lembrando que você pode participar do Pensando Bem, a partir de toda essa provocação que o Padre Bruno fez e também aos nossos convidados, através do 88023444. Você pode participar agora desse debate para a gente fazer uma reflexão sobre violência sexual contra criança e adolescente. Está aí na sua tela, 88023444. Padre Bruno. Doutor Ricardo e doutor Haroldo, se fala muito em abuso e exploração sexual. São dois conceitos bastante distintos. Então, vamos explicar melhor aos nossos telespectadores o que é abuso sexual e o que é exploração sexual, como os dois conceitos se distinguem. Bem, a exploração sexual, a pessoa que explora visa uma vantagem financeira, econômica, se aproveita da sexualidade da criança, do adolescente para oferir vantagem econômica. O abuso sexual é uma modalidade mais ampla, está inserido também os crimes contra a satisfação própria da laicívia do agente ou de outrem. Nós temos aí o estupro de vulnerável, quando o abusador pratica atos sexuais ou diversos da condição carnal contra a criança ou adolescente menor de 14 anos. Nós temos o estupro, propriamente dito, e várias outras modalidades envolvendo a dignidade sexual da criança e do adolescente. Ricardo, qual é o perfil das vítimas que são mais atingidas por esses crimes, os crimes sexuais contra a criança e do adolescente? E se for possível também enfocar um pouco o nosso estado específico do Pará? É o que a gente consegue perceber, são bastante crianças, muito jovens, de baixa idade, sofrem bastante esse tipo de violência. A gente fala no seio intrafamiliar, acontece muito dentro de casa, muitas crianças sofrem, também adolescentes, avançando na idade um pouco, mas bebês, inclusive, sofrem, sofrem. Quando a gente visita, por exemplo, o espaço com o Propazio, Santa Casa, que é um espaço em Belém de referência para esse atendimento da violência sexual, a gente percebe muito, crianças muito jovenzinhas sofrendo. E grande parte, extremamente, são homens que cometem a violência sexual e isso também é um dado a se alertar. Os agressores, em grande parte, são pessoas conhecidas pelas vítimas? Na verdade, a violência praticada que está criando o adolescente, no âmbito intrafamiliar, como o doutor mencionou, ele nos traz a figura paterna, padrasto, tio, avô, pessoas muito próximas da vítima, como também amigos íntimos. E vizinhos. Que visito, vizinhos também, né? Então, isso é uma condição que tende a agravar o tipo penal, né? Porque, ao contrário de um abusador estranho, aquele que goza da simpatia, da autoridade da criança e do adolescente, goza de mais tranquilidade, digamos assim, para a prática sexual. E, com certeza, é uma prática sexual reiterada. Porque, na medida que o abusador é membro da família, aqueles abusos continuam sendo praticados até virem ser descobertos. Há uma série de modalidades de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes no Brasil. Como ela se caracteriza? Parece que há todo um mapeamento, inclusive, que foi feito. Ricardo, você pode explicar melhor isso? Como? Bom, de uns anos para cá, todo um movimento de enfrentamento e combate, que traz à luz do dia toda uma realidade que estava submersa, na verdade. Mas que estava tão próxima da nossa realidade, do nosso cotidiano até. Quer esclarecer um pouco mais isso? A rede de exploração sexual é uma rede criminosa, uma rede ampla, que é um crime organizado, inclusive. E, infelizmente, tem baixo registro de ocorrências, tanto no âmbito do processo tutelar, do judiciário, das delegacias, da questão da exploração sexual mesmo. É o de mais difícil combate, vamos dizer assim, né? Mas o que a gente consegue perceber, em termos de Brasil, são ocorrências em locais de tráfego, tráfego de pessoas ou mercadorias, por exemplo, rodovias. Aqui no Pará, por exemplo, ou na Amazônia, a questão dos barcos, dos navios que circulam. Não à toa que o Marajós tem buscado uma atenção especial. Também há regiões de turismo, a litorânea, nordeste, sudeste. Infelizmente, na Copa do Mundo, na Olimpíada, a gente viu muitos casos de exploração sexual também. Esse atrativo do turismo, infelizmente, atrai muito, questão da exploração sexual. E regiões de fronteira, que aí Brasil com outros países, não só de fronteira limítrofos, mas também de outros países para fora. Inclusive, na Europa, nos Estados Unidos, que aí já repercute uma situação bem mais gravosa que a questão do tráfico de seres humanos. Nesse sentido, há aquele tráfico internacional, mas também o tráfico interno, de estado para o estado, no caso. No norte, a situação continua forte, a situação nos garimpos, como já foi muito forte. Ou está se conseguindo equacionar um pouco essa situação, que era terrível? É, não sei se o promotor pode colaborar, mas não tem uma análise direta da atuação da mineração na atual perspectiva. Há muitos registros da circulação nas estradas e pelos rios. Tem um histórico, realmente, um projeto de mineração. Aqui, por exemplo, no Pará, a gente teve o fenômeno da Serra Pelada, de Belo Monte, agora recente. Mas, infelizmente, a detectação, a coordenação, a gente espera ainda muito a se acontecer. Bem, em lugares em que não há uma fiscalização, o poder do estado não se faz presente, certamente, em lugares como esse, a possibilidade do ato sexual contra a criança e adolescente é bem mais presente. Aí a gente pode verificar nos garimpos justamente a exploração sexual, ou seja, a atividade sexual como atividade econômica para quem está explorando. Eu acho que vocês falaram de um aspecto que me parece extremamente importante, principalmente para a nossa região. A implantação de grandes projetos. E no entorno desses projetos se cria uma verdadeira favela em volta desses grandes projetos. E são espaços onde fica evidente toda uma atividade, porque são conjuntos humanos masculinos que são chamados para esses grandes projetos. E, evidentemente, toda a exploração sexual no entorno desses grandes projetos se torna extremamente visível. Essa sua afirmação vem justamente ao encontro do que eu havia mencionado. Então, em situações em que há um aglomeramento de pessoas, o estado não se faz presente efetivamente, certamente, certamente, há um favorecimento para diversos crimes contra criança e adolescente, como também outras modalidades criminosas. Quer comentar um pouco essa situação, principalmente na nossa região? Recentemente, a gente, enquanto Conselho Estadual, que compomos, em 2012, 2013, a UAB tentou, junto com as instituições, averiguar essa situação em Altamira, por exemplo, em região, por conta... E buscando que o consórcio Belo Monte, por exemplo, tenha mais responsabilidade com seus empregados nessa medida. De encaminhar para a polícia ou para outros órgãos de responsabilização, aqueles trabalhadores que estejam se valendo da exploração sexual infantil, que a gente, no popular, se fala prostituição infantil, que a gente até não reprime essa expressão, prostituição infantil, porque a criança... É a exploração de crianças. Não é levada, porque a prostituição já tem um outro... É, como adulto. Mas a gente vê esse nicho. Agora, a responsabilização, a gente não conseguiu, não consegue, como eu falei, assim, a da exploração sexual ainda é muito difícil dessa responsabilização em nível de rede. Tem uma pergunta aqui para o doutor Aroldo. Boa noite, a Mari Dilsa, Terrafim, muito obrigado pela pergunta, Mari Dilsa. Boa noite. Vocês que, como é que fazem para combater o abuso de exploração sexual de adolescentes no interior? A pergunta dela é essa. Como é que faz para fazer isso? No interior, que é onde os serviços são mais limitados, a presença do Estado é mais modesta. Exato. A gente conta, na verdade, com situações em que a própria população denuncia, eventualmente uma situação flagrancial, ou então quando os centros comunitários estão mais engajados na problemática social que consegue, através de trabalhos comunitários, justamente de alertar o tema com a comunidade da necessidade de denunciar. Aqui na capital, nós temos um aparelhamento um pouco diferente, mas no interior, como foi bem pontuado, a dificuldade é bem maior. Bom, aí o senhor faz referência um pouco às notificações. Os dados de 2014, que foram divulgados por toda uma pesquisa que foi feita pela Fundação Abrinq, do Brasil, no Pará, em 2014, houve 863 notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em Belém, somente em Belém, foram 680. Isto é, as notificações no interior são muito mais, poderíamos dizer, mais raras. A subnotificação é muito grande. O que acontece é que esse tipo de crime é cometido na clandestinidade. Ao contrário, por exemplo, de um crime de roubo, em que as pessoas hoje estão assaltando todo mundo aí, à luz do dia. O crime contra a dignidade sexual de criança e adolescente, ele geralmente é cometido entre quatro paredes, sem testemunha. A vítima geralmente é uma criança que depende economicamente do abusador. A criança ou o adolescente tem uma relação de parentesco muito próxima com o abusador, ou então é um amigo íntimo da família. Então, ela sendo ameaçada, sendo oprimida a revelar os fatos, ela acaba se silenciando. Então, há necessidade de ser realizado um trabalho junto à comunidade, e é o que o Ministério já tem feito ao longo de três anos, através de explanações nas escolas, do município e do estado aqui na capital, e a gente vem tentando esclarecer o tema. Tem uma pergunta aqui, rapidinho, tem dois minutos em casa. Antônio Carlos faz a seguinte pergunta, por que o poder público é tolerante, ineficiente, até conivente com programação televisiva e músicas que promovam a exploração sexual, assim como apologia para tal? Obrigado pela pergunta, Antônio Carlos, quer responder? Na verdade, é uma deficiência a questão desse acompanhamento, ou até controle do que circula nos meios de comunicação, em termos de programação, de linguagem. É porque há todo um debate sobre liberdade de expressão, e aí os meios de comunicação se ressintem dessa situação. Na verdade, também deveriam assumir essa postura de defender direitos, de fundir direitos humanos, que a gente questiona muitos programas, sim, e as posições, concursos. Também há um debate nacional sobre trabalho infantil artístico, também, que também envolve a questão da sexualidade, muitas das vezes. E aí, a que se refletir é instrumento, realmente, de acompanhar e como pressionar a opinião pública, a mídia, a ter uma outra postura. Nós temos, infelizmente, o nosso tempo nesse primeiro bloco já se encerrou, mas aí, no segundo bloco, a gente vai aprofundar alguma dessas questões todas. Principalmente nos fatores que favorecem mais esse tipo de crime. Tá certo. Então, nós vamos para um breve intervalo e voltamos falando sobre o tema da violência e exploração sexual contra criança e adolescente, com Ricardo, da OAB, e Haroldo, do Ministério Público, promotor de justiça. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem, e hoje estamos falando sobre violência sexual contra criança e adolescente, fazendo alusão ao 18 de maio, que é um dia nacional de combate a esse crime. Está conosco Haroldo Matos, que é promotor de justiça da Vara da Infância e da Juventude da capital, e Ricardo Mello, que é presidente da Comissão de Defesa do Direito de Criança e Adolescente da OAB. Padre Bruno, então vamos retomar um pouco de onde paramos do primeiro bloco. Um pouco sobre a diversidade de crimes sexuais que existem, os tipos de crimes voltados para abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Bem, nós temos o estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. Quando você fala em vulnerável, muitas pessoas que estão nos acompanhando, talvez gostariam de ter uma explicação da terminologia, que é muito jurídica. Ok. É a faixa etária, abaixo de 14 anos, ainda que com o consentimento da criança ou do adolescente, criança é até 12 anos incompleto. Acima dessa idade, até 18 anos incompleto, são os adolescentes. Então, mesmo havendo consentimento da criança ou do adolescente menor de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável. O estupro está na modalidade de conjunção carnal, bem como de atentado violento ao pudor, antigo atentado violento ao pudor, ato libidinoso da conjunção carnal. Qualquer ato diferente de conjunção carnal. Que não precisa aparecer estupro ter a conjunção carnal completa. Exatamente. Pode ser atos libidinosos. Bem, nós temos também... Aí você falou, um encontro íntimo com adolescentes maiores de 14 anos consensual. É considerado crime? Pois é. Aí a questão já muda de figura. Vai para o 213. O que sai do 217 vai para o 213. Então, o 213 nos reporta a prática sexual mediante violência ou grave ameaça. Mas não havendo violência ou grave ameaça, não é considerado, portanto, crime. É bom. Mas, por conta da idade, tem que se averiguar o nível desse consentimento. Exato. É uma questão muito subjetiva. Por conta da idade, como a gente é regido por uma doutrina da proteção integral, tem que se avaliar o caso concreto. É porque um homem de 59 anos vai querer relacionar com a menina de 16 e está tudo ok. Se averiguar se ele está usando de algum instrumento para ter esse consentimento e tudo mais. Mas, hipoteticamente, havendo consenso, sem nenhum tipo de... Exatamente. É como acontece, por exemplo, uma situação de uma pessoa que tem debilidade mental. Ah, é isso. Aí, a gente não pode, mesmo com a idade... Inclusive, tem uma nova lei, a nova lei dos crimes sexuais. Dependente da idade. Tem a nova lei dos crimes sexuais. Quando eu me reportei a isso, a questão da idade acima dos 14 anos, de uma maneira geral, como o doutor observou, e eu também faço algumas ponderações, existem situações diferenciadas para cada situação. Existe a nova lei dos crimes sexuais de 2009, se não estou enganado, que caracteriza muito bem isso. Tanto é verdade. Aí tem o artigo 218b, parágrafo 2º. Quem pratica conjunção carnal com outro ato libidinoso, com alguém menor de 18 anos, maior de 14 anos, na situação descrita no caput, que quer dizer subtrair, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração, alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário desse alimento. Então, não havendo isso, então, não se caracteriza como crime. Mas outra tipologia. Tem o favorecimento da prostituição. Temos também o assédio sexual. Temos a satisfação da laicívia, mediante a presença de terceiro. Ou seja, a pessoa se sente satisfeito em ter uma terceira pessoa assistindo a prática sexual de uma criança ou do adolescente. Corrupção de menores. E aí vai. Eu quero que você, Ricardo, comente um caso, um caos. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, divulgada em 22 de março de 2012, chocou não apenas o âmbito jurídico, mas também todos os demais cidadãos que souberam sobre tal deliberação. Esta decisão inocentou um acusado de estuprar três meninas de 12 anos que se prostituíam. Tal decisão foi tomada levando-se em consideração que, aspas, as vítimas, à época dos fatos, lamentavelmente, já estavam longe de serem inocentes, ingênuas, inconscientes ou desinformadas a respeito do sexo. Palavras da própria relatora do caso. Ela leva os leitores da decisão a concluírem que as meninas devem continuar onde estão, pois este seria, em tese, o destino que caberia a elas. Quer comentar esse caso? Melhor jogar o estatuto na lixeira, né? Joga o estatuto na lixeira. A Constituição Federal também pode amarrar junto e, por conta de toda essa conquista democrática e cidadã que a Associação Brasileira conquistou a partir da ditadura militar, 88, 1989, com a Convenção Internacional de Direitos da Criança e Adolescente, 1990, com o Estatuto, que há toda uma promoção dos direitos, que primeiro se promove os direitos para depois se proteger. Caso viole, a partir da promoção, se tem a proteção. E nisso, infelizmente, o STJ seguiu esse entendimento e a nossa compreensão foi totalmente equivocada, fora do que os preceitos internacionais e nacionais do dia que os adolescentes preconizam. E aí só lamentam realmente tal decisão, tal encaminhamento, quando, na verdade, se ir lá condenar, na verdade, os primeiros violadores dessa exploração sexual, dessa encaminhamento para a prostituição e não absorver essa pessoa e também quem explora. Obrigado. Eu tenho uma questão aqui, Rosa do Goma, muito obrigado pela pergunta, Rosa. Diz o seguinte, se a família da criança não é questionada sobre o ocorrido, por que muitas das vezes deixa essa criança sozinha? Ela pergunta, depois diz assim, em muitos casos a família faz de conta que não sabe, por causa da miséria. Ela faz um pouco essas considerações aqui. Ou até por causa do escândalo, de não expor a criança, uma série de coisas, né? Muito obrigado pela pergunta, Rosa. O que é que... Tem também a questão da dependência econômica, né? Como eu mencionei há pouco também, às vezes o abusador, quando sendo o provedor da família, é quem fornece alimentação para essa família, imaginando que numa eventual prática sexual e que ele venha a ser condenado, aquela situação daquela família pode ficar desfavorecida. Então, às vezes, a família se cala, né? E aí a gente tem uma situação preocupante, porque aí os abusos passam a ser reiterados. E mesmo quando é comprovado esse abuso, às vezes, se tira a criança do meio. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. O agressor. Deveria ser tirado o agressor do meio. Não, mas tem se feito dessa maneira. Temos feito dessa maneira. Pelo menos na vala de crime de outra criança, são medidas aplicadas imediatamente contra o agressor, né? E que se, de repente, o agressor, como eu falei, for pai, padrasto, for pai, mãe, né? Ou avô, é permitido até a destruição do poder familiar. Vai mais longe ainda, né? Porque não se admite que o pai venha abusar sexualmente da sua filha. Então, nessa circunstância, também, outras medidas são aplicadas contra ele. Deixa eu ver. Tem muita coisa aqui que eu gostaria de... Tem outros aspectos também. Tem outros fatores, além da pobreza, né? Infelizmente, a situação de pobreza é realmente um fator extremamente forte. Mas quais são os outros fatores que também facilitam esse tipo de crime? Quem quer? É, eu creio que a maior orientação para a própria família, né? Que a família, às vezes, não teve educação também apropriada para gerir essas relações... Relações intra-familiares. A própria cultura mesmo do superioridade masculina, né? De ser dono da outra pessoa, né? E aí, também, a questão do envolvimento das escolas, né? Nessa orientação, nessa educação. Por exemplo, no material que a OAB faz desde o ano passado e está repetindo esse ano, é ensinar a criança a dizer não a certas carícias, a certas malícias, que possam acontecer, inclusive, em qualquer relação, né? Ou na escola, ou em casa, ou em qualquer relação, da comunidade que ela tenha. É realmente ensinar ou passar ensinamento de como se proteger mesmo. Algumas orientações práticas, né? O material está aí, depois a gente pode... Há questões também referentes à etnia, que facilitam essa... Bom, pobreza, pobreza, etnia... O levantamento socioeconômico das vítimas, como é o perfil? É, o que a gente também tem observado é que, em alguns casos, o abusador já foi abusado. Ele replica essa ação, né? Então, em algum momento da vida dele, sofreu o abuso e ele vem a praticar também essa situação. O que torna uma situação muito grave. Porque a época que ele foi abusado, certamente, o abusador não foi punido. E quando o adulto vem a praticar o ato e ele passa a ser o vilão. Não vê aquilo como algo que viola. É naturalismo. É a reprodução, né? Exatamente. Gênero, etnia, cultura, a erotização na mídia. Isso, a erotização exacerbada. Isso pode ser um fator que contribui para isso? Esse despertar da sexualidade, muito precocemente, pode trazer aos olhos de um adulto aquela satisfação de ter a criança ou adolescente como objeto de um ato sexual. Aí eu quero me deter um pouco num aspecto. É muito comum, me parece, não sei se estou enganado, que há uma tendência de tornar a vítima, de transformar a vítima em ré. Isto é, ela anda vestida com um short muito curto e ela que provoca. Então, em vez de garantir que ela realmente é vítima e que o agressor, ela se torna uma provocadora. Isso é comum, num entendimento comum? Eu lembrei agora, não é aqui o AB do Pará, mas outra, a seccional está com a campanha de a advogada ser respeitada independentemente da roupa que ela use. Eu creio que a AB do Amazonas está fazendo essa campanha. Eu creio que a campanha nacional também vai se ampliar. E, como eu falei, a figura feminina ainda é tida como uma figura de inferioridade. Então, aquela mulher, aquela menina... É uma percepção bem machista mesmo, de leitura da realidade. É uma pessoa, um objeto que eu posso lá facilmente ter acesso. Nada que meninos também estejam sofrendo abuso ou sendo violados, né? É, a menina já não era mais nada. Na verdade, o que a gente observa é que essa concepção, eles são de algumas pessoas, né? A gente não pode imaginar que a sociedade toda esteja contaminada por um vício de machismo, um vício de... Mas a nossa sociedade não deixa de ser machista, estruturalmente, mas funcionalmente machista, né? Sim, mas a partir desse machismo, para a prática sexual, a gente tem uma distância muito grande, né? Porque, senão, a gente vai rotular que todo machista tem vontade de praticar as sexuais contra crianças e adolescentes. E não é por aí, né? Tanto que existe a vaga de violência doméstica e que, nesse caso, o machismo deles se revela em relação a uma violência contra a violência física. Faz-se referência a um agravante dessa postura, que é uma relação de poder. A mulher pode. O machista se utiliza nesse sentido. Entendeu? Sim. Em uma modalidade específica. Eu volto a dizer, que nem todas as pessoas do sexo masculino sejam machistas, né? No Brasil, talvez 80% ou mais. A questão do machismo vem da concepção cultural, né? É muito comum... Que é uma cultura patriarcal que a gente absorveu, infelizmente, nos pais. Existem famílias que são mantidas pela mulher. E aí, onde está o machismo, né? Então, há necessidade, realmente, de se modificar essa concepção. Não, mas qual é a referência da família que é gerida pela mulher e do machismo? Não entende a relação. Não, porque, geralmente, o machista é aquele que manda, né? Que usa do seu poder de homem, né? Que vai abusar sexualmente da criança, da adolescente, que vai agredir fisicamente a mulher, a filha, né? Então, há necessidade de se estabelecer parâmetros em relação a essa condição machista, né? Porque, em uma sociedade atual, como eu mencionei, muitas mulheres são chefes de família, né? Obrigado. Pois é. É aí que a gente tem que ver, de forma ampla, claro, por meio de parâmetros ou diagnósticos, é como repassar essa orientação, realmente, de forma qualificada para as pessoas, né? Como que pode-se detectar uma pessoa que está sendo vítima de abusos mesmo, né? Que pode chegar à questão da sexualidade. Hoje, por exemplo, compartilhar um vídeo na internet, no WhatsApp, que é muito fácil, também é uma forma de violência sexual. Acha, pessoas acham, ah, legal aqui, a menina está dançando, está se expondo, ou mesmo fazendo, né? Por exemplo, eu lamentei uma cena recente do Silvio Santos, a gente pode falar, né? Sim, sim. Perguntando se a Maísa casaria com ele. A Maísa cresceu, a gente está com 14 anos. E a Maísa também, acho que na produção, não sei o quê, falou que não casaria com você, Silvio. Não sei se todo mundo sabe, a Maísa foi uma garota que foi caloura do problema do Raul Gil. A Maísa é uma atriz, né? Quando criança ainda, e hoje está uma adolescente. Está, 14 anos. Ela exporam que não, porque ele era muito velho para ela. Mas esse tipo de relação, né? Expor na mídia, é isso que a gente tem que pensar realmente. Será que é um momento apropriado de fazer certas brincadeirinhas, sei o quê? E isso replica, replica. Se um programa televisivo expõe, se alguém que é referência na sociedade, alguém muito famoso, precisa também repassar isso, né? Isso também a gente tem tentado, por exemplo, nos clubes de futebol. Aqui, os clubes têm replicado também essa campanha contra a violência sexual. O Remo fez, a divulgação. E no último jogo agora foi também a questão da diversidade. Diversidade, né? Essa responsabilidade social que também te espera... Está sendo despertado também, né? Porque o futebol é um ambiente extremamente machista, né? Inclusive, a própria violência sexual está incorrida nas próprias escolinhas de futebol também. Meninos que são levados para o sul do país, tráfico, para entrarem em escolinhas de futebol e tudo. Já há casos bastante frequentes de abuso. Nós vamos aprofundar isso no terceiro bloco. No terceiro bloco, nós vamos falar de alguns exemplos também de trabalhos positivos, tanto da UAB quanto do Ministério Público, para você conhecer também de que forma a gente combate esse mal. Então, voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem. Vamos para um breve intervalo. Eu mando que você pode participar via WhatsApp através do 8802-3444. Manda pergunta para a gente aqui para falar um pouco, discutir melhor sobre esse tema com a sua participação. Esse é o terceiro e último bloco do Pensando Bem, que fala sobre a violência sexual contra criança e adolescente, fazendo referência ao 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate a esse tipo de crime. E a gente vai retomar um pouquinho com algumas experiências de trabalho, tanto da UAB quanto do Ministério Público. Não é, Pedro Bruno? É, então vamos dedicar essa última parte para ver um pouco que instrumentos estão sendo usados, o que trabalho está sendo desenvolvido no sentido do enfrentamento. O enfrentamento a essa situação que é extremamente grave e, infelizmente, extremamente comum na vida das pessoas e está bem próxima da vida de todos nós. Muito bem. O que é que está se fazendo? O Ministério Público, qual é a atuação nesse sentido do Ministério Público, a UAB e outras entidades e outros órgãos? Como é que nós estamos, como sociedade, reagindo a essa situação? Bem, o Ministério Público possui um trabalho junto às escolas estaduais e municipais da capital no sentido de promover orientações, palestras, junto ao corpo docente e discente, mostrando a tipificação penal de uma maneira mais lúdica, mais clara e promovendo junto a essas escolas que os professores realizem trabalhos lúdicos, trabalhos junto às crianças, para que, eventualmente, elas possam, através de uma redação, de um trabalho de casa, relatar alguma situação de abuso. E, quando essa situação é relatada, aí entra imediatamente uma rede em que o Ministério Público encabeça, levando conceito até lá, propage, psicólogos, ciências sociais, para que consiga alcançar a veracidade daquele indício de prática sexual abusiva. Por sinal, quando se trata de um médico, de um agente de saúde, ou de um professor, que percebe, que tem alguma suspeita, ou até de uma confirmação de maus tratos de crianças e adolescentes nessa área, ou qualquer maus tratos, ele é obrigado. Tanto é verdade que o Estatuto tem medidas administrativas, que, para quem tem conhecimento e não denuncia... Não pode se omitir, né? É, na verdade, cada vez mais. Os profissionais de saúde estão colocados para averiguar essa situação, inclusive, e odontólogos também, dentistas, quanto da situação bucal, né? Perceber essa violência. Também outros profissionais médicos, acompanhamento de crianças, os pediatras em si, mas outras especialidades também... É, na área da saúde, mas e da educação, né? É, na área da educação, perceber um distanciamento da criança, um estranhamento, a falta de contato, a baixa autoestima, que os professores percebem o dia a dia das crianças, né? E dos adolescentes. E aí é sempre bom informar a direção da escola, o contato com o Conselho Tutelar também. O Conselho Tutelar pode acompanhar a rotina das escolas. Mais do que bom, ele é obrigado. É obrigado pela função. Sim, sim. Em caso de qualquer omissão, como o Francisco falou, ou violação mesmo, né? Também cabe ser representado a esse profissional que não age com essa garantia do direito da criança e do adolescente, porque eles convivem, eles trabalham diretamente com criança e do adolescente. Aqui tem uma pergunta do Elthi e da Rose, que é um casal lá da Terra Firme. Faz o seguinte, qual é a ação que o Ministério Público faz em parceria com a sociedade civil para combater esse mal? O Itapão do Abaço para o Elthi, para a Rose, que faz aniversário também, que fala mensagem, parabéns, Rose. É, o doutor Haroldo já estava falando um pouco disso, é bom detalhar. Sobre essa parceria da sociedade civil, ainda as escolas têm outra atividade. É, na verdade a escola foi eleita, porque ela é o segundo lar de muitas crianças, né? É com o professor que ela se identifica, é para quem ele chama de tio e tia, então é aquela pessoa que ela tem mais... Que ele é confiança, né? Confiança, tem mais proximidade de realmente relatar os fatos. Existem trabalhos do Ministério Público, que é o Ministério Público da Comunidade, né? Que, periodicamente, é efetivado junto às comunidades, né? Com orientações jurídicas, né? Mas o que a promotoria da infância vem fazendo, efetivamente, é junto às escolas mesmo. As escolas, ótimo. Acho que um destaque importante também nesses anos é que aqui, por meio do Comitê de Frentamento à Violência Sexual, a gente elaborou um plano que teve validade de 2014 a 2016, né? Tivemos várias representações, né? Ministério Público, TJ, Secretaria de Assistência Social, nós da UAB, e elaboramos algumas metas nesses dois anos. Infelizmente, algumas metas não foram cumpridas. Por quê? Que é de prevenção, de comunicação social, falta de investimento público. Basicamente isso, né? Será que caímos também nesse aspecto, naquela situação tão comum, né? De falta de políticas públicas? Falta de políticas públicas, falta de interesse público também. Interesse político, na verdade. Interesse político de implementar. E também que a sociedade civil estivesse mais fortalecida para poder também atuar, fiscalizar e exigir que houvesse esse cumprimento do plano. Um plano curto de dois anos, de fato. Mas foram alencadas muitas ações interessantes. O problema foi pensar as metas, mas não se efetivaram as metas. Uma meta muito interessante que eu li até ontem, esse plano, é de envolver as emissoras de televisão local nesse debate. Que a sequência da lei de comunicação do Estado promoveria-se essa relação com as emissoras de televisão. Infelizmente, não aconteceu o que poderia ser um grande espaço. E também que houve todo um trabalho junto à Polícia Rodoviária Federal, por conta dos postos de gasolina nas nossas estradas, junto aos hotéis, por conta de eles serem também um alvo de cometimento desse tipo de crimes. Enfim, mas uma coisa sempre que me toca muito é o nível de responsabilização. Será que nós não estamos também vivendo ainda, também nessa área, uma sociedade onde prevalece a impunidade? Bem, em relação à vara de crimes contra a criança e adolescente, posso dizer que a juíza que está à frente, a doutora Adriana, ela é muito destacada no combate a esse tipo de violência. O que às vezes ocorre é que situações tais, vítimas, resolvem se calar, silenciar. Quando o tempo é longo de uma ação penal, também tem um prejuízo. Quando a gente não consegue localizar testemunhas, não consegue localizar vítima. Então, a tese ministerial inicial começa a se fragilizar. Então, a versão inicialmente apresentada pelo Ministério Público, ela acaba não se sustentando ao longo da instrução processual. Então, é necessário, sim, que o processo seja o mais rápido possível. E, visando essa rapidez, o Tribunal de Justiça do Estado já acenou com a possibilidade de desmembramento dessa vara especializada de crimes contra a criança e adolescente, em duas varas, uma que tratará exclusivamente de violência sexual contra a criança e outra, outras modalidades, como maus-tratos, que não é uma violência sexual, lesão corporal, que não é uma violência sexual. Então, ficaria com outra, uma outra vara também especializada. Mas haveria uma específica somente para violência sexual contra a criança e adolescente. Essa é a resposta que o Tribunal de Justiça está dando à sociedade. O Ministério Público também apoia essa atitude, porque eu acho que tende a favorecer e agilizar os processos, de modo geral. Essa é a anseio para uma vara especializada, que não é de hoje, né? Nós da OAB também queremos que tenhamos uma vara específica que trate para a questão dos crimes sexuais. É uma crescente, é uma situação, assim, que, pelo princípio da excepcionalidade que traz o estatuto, precisa se resolver de forma muito imediata mesmo, e por conta que é uma violência que persegue, que perdura na cabeça das crianças, né? E precisa de uma responsabilização o quanto antes. Que isso também se amplie para o Estado, né? A gente tem aqui mais especializações na capital, mas que no Estado também há um tempo, daqui a um tempo, tenhamos maior cobertura, né? Por conta de outras ocorrências também ao longo do Estado do Pará. E há quantos andam as delegacias especializadas? Existem em que nível? Existem, talvez, na capital, em outras cidades, nos interiores? Como é? Porque a delegacia é, diríamos assim, o primeiro passo, né? É, a gente tem algumas portas, né? Que é o próprio Conselho Tutelar que pode levar. É, o Conselho Tutelar também. Mas que vai ter que caminhar para a polícia, que também tem que ter um tratamento mais humanizado, mais próximo daquela situação da criança e do adolescente. Porque há determinados comportamentos em nível de delegacia de polícia que não são muito adequados a essas situações que exigem um trato mais delicado, diríamos assim. Nós temos um caso clássico, desculpa, só interromper. Que foi o caso de Abaitetuba, que teve repercussão internacional sobre a forma com que o sistema, não só a polícia, o sistema de segurança pública está todo. A questão, inclusive, até o delegado-geral de polícia, na época, disse que a menina teria alguns problemas mentais, quase que responsabilizando a garota pela situação de ter tido aquela violência do estupro coletivo de dezenas de homens. Não sei se o senhor pode comentar um pouco nesse sentido. O que aconteceu, me parece, foi uma falta de cuidado, porque me parece que a adolescente foi encarcerada com os adultos por um delegado plantonista, e que ao terminar aquele plantão, me parece que ele não teria informado ao delegado subsequente, e assim por diante, e essa adolescente teria permanecido lá alguns dias. Então, realmente, como eu mencionei, o Estado precisa se aparelhar, aqui em Belém, nós temos o PROPAX, que são delegacias especiais artes no combate, na investigação a crimes sexuais contra crianças e adolescentes, e está em dois PROPAX. Também no tratamento com as vítimas, não é? Com as vítimas. Existe também o atendimento psicológico. Tem esses dois lados, que é a responsabilização do autor, e o atendimento psicológico, a família, não é? Família. Exatamente. Então, essas delegacias temos aqui, apenas na capital, mas no interior dos Estados, em centros mais avançados, também existem delegacias especializadas. Lamentavelmente, num Estado como o nosso, Continental, né? Que os municípios mais longínquos, mais carentes, que o acesso é bem dificultoso, a gente realmente é carente desse tipo de trabalho. Um aspecto que eu gostaria de colocar, e que é bom até para explicar para os nossos telespectadores, é que os crimes sexuais contra crianças e adolescentes são crimes de ação pública incondicionada. O que quer dizer isso? Precisamos, para o entendimento mais de uma pessoa, das pessoas que talvez não tenham muito acesso a essa terminologia muito jurídica. Nós temos cinco minutinhos, né? Pode já responder e também fazer algumas considerações. Bem, como a ação penal, em parte, é do Ministério Público, eu falaria a respeito, né? A ação penal, ela pode ser pública ou privada, né? A privada em crimes em que o demandante é o próprio particular, o próprio ofendido, né? Que contrata os serviços de um advogado e promove, então, a ação. No caso, seria a família, né? É. E a maioria dos crimes previstos no Código Penal e em legislações especiais são crimes de ação pública. E essa modalidade se divide em pública condicionada e incondicionada. Condicionada, geralmente, é a representação. Precisamos que a vítima ou os familiares autorizem. O Ministério Público, nas públicas, sempre serão Ministério Público. Salve em situações tais... Para abrir um processo. Para abrir um processo. Salve em situações tais em que o promotor, eventualmente, não entenda aquilo ali como uma modalidade criminosa, aí o particular poderá promover uma ação subsidiária da pública, né? E aí a ação pública, incondicionada, é aquela que não depende de autorização. Ainda que a vítima ou os familiares de que não querem promover nenhuma demanda judicial, o Ministério Público promoverá. Ah, certo. Assim, a lei Maria da Penha, né? Já nas duas considerações viram, eu estou me perguntando. A Maria da Penha, aqui, logo, que as crianças e adolescentes, boa parte, são incondicionadas. E a gente tem que ver a proteção, a promoção cotidianamente da criança e adolescente. A gente está nesse Brasil inteiro, amanhã, com várias ações, no Pará também, em muitas cidades. No dia 18 de maio, a gente tem aqui a florzinha do Faça Bonito, que é o nosso slogan, que o Brasil inteiro adota essa campanha, que é justamente de uma flor, da pureza de uma flor, se combater a violência sexual. Vai acontecer de manhã ou de tarde, uma conversa com os estudantes, pais, comunidade. Vários órgãos envolvidos, tribunal, Ministério Público, OAB, Escritura de Assistência, FUNPAPA. Também, à tarde, às 15 horas, vai haver uma sessão especial na Câmara dos Vereadores de Belém. 15 horas, que vai debater a problemática. E vão ter outras programações, na sexta vai ter um debate, sexta, tarde, às 19, no CRM, é o papel da saúde no enfrentamento da violência sexual. E alguns municípios vão ter a programação, Marituba, Nanideu, o que está acontecendo, Sobre de Parapé, Vos Santarém. Sempre os municípios promovem a ação por meio dos créditos para assistência social. E quem quiser denunciar, tem algum telefone para denunciar? Sim, no Ministério Público, nós temos a Promotoria da Infância, em que é o... Mas me parece que tem o 180... É, existem vários canais de denúncia. Qual é o canal mais imediato que alguém detectou? Geralmente, as pessoas utilizam o Disque 100, que é da Presidência da República. Disque 100. Disque 100, que é um canal da Presidência da República, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Nós temos também as polícias civis e militares do Estado. Temos os conselhos tutelares. Para facilitar uma pessoa da comunidade, um vizinho, uma vizinha, que percebe que está acontecendo alguma coisa assim, meio estranha e tudo. Diga para onde? Qual é a maneira mais rápida e ágil de ela contribuir? A gente até coloca a questão do Disque 100 como uma numeração bem fácil no celular ou no telefone convencional. Pode ser o Disque 100, que de onde for, vai chegar até a promotoria. Estamos chegando no fim. Acho que... No fim do programa. No fim do programa, claro. Além de agradecer aqui a vocês dois, Ricardo e Aron, que contribuíram também no esclarecimento, eu quero dirigir essas minhas últimas palavras do programa de hoje para todos aqueles que estão nos assistindo. O cuidado especial que devemos ter pelas pessoas mais fragilizadas, e entre as pessoas mais fragilizadas estão as nossas crianças. E, infelizmente, os crimes sexuais contra crianças adolescentes são mais comuns do que a gente imagina. E exigem de todos nós valorizar aquilo que a criança tem de mais sagrado, a capacidade de amar, de crescer, feliz, de se desenvolver feliz. Ninguém pode admitir que esta criança seja violentada, seja reduzida a uma coisa, a uma coisa, dentro de uma sociedade, infelizmente, que privilegia o ter no lugar do ser, do respeito à dignidade, à valorização do ser humano, principalmente quando esse ser humano é tão fragilizado e tão incapaz de se defender, como são as nossas crianças. Então, vale aqui o apelo a todos nós, para que, de uma maneira ou de outra, possamos contribuir para que essa nossa cultura, muitas vezes marcada pelo machismo, seja transformada numa cultura de paz e de dignificação, principalmente das nossas crianças e adolescentes. Queremos aqui, mais uma vez, agradecer a promotora Lodo. Muito obrigado pela presença, Ricardo, da UAB. Infelizmente, Cleiton e Klinja, as suas perguntas não serão respondidas, nós vamos passar aos nossos convidados aqui para responder as questões de vocês. Queremos agradecer a Antônio Carlos, a Mari Dilsa, a Rosa, a Rose, o Elti, e todos aqueles que participaram do Pensando Bem. Nós aguardamos vocês até o próximo programa. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto